Sério, vem um campeonato muito diferente, né? Aqui fica algumas reflexões, é evidente que a gente tenta fazer o melhor com o clube, mas o jogador, nós estamos com um grupo muito parecido, né? Ganha tá bom, perde tá bom, empate tá bom, é um time do tanto faz, né? Eu espero que tenha no próximo jogo mudanças drásticas, eu vou cobrar isso do Jair, vou falar com ele, que é o senhor Maraminha, tendo as contratações que nós fizemos. Não dá pra gente ficar sofrendo com os mesmos êxitos desde o começo do campeonato. Não dá, não dá, não dá, né? Porque troca treinador, muda treinador e continua tudo o mesmo jogo. Infelizmente, hoje foi mais do mesmo, jogo ruim, né? A gente, os reforços, tivemos problema pra regularização, mas todos já estão regularizados, só apenas essa questão do palácio, que depende, a gente conseguiu um acerto ontem, e depende do clube enviar a documentação, não enviou. Se não enviar, eu vou fazer o quê? Porque eu tenho os limites, amanhã acaba, fecha a janela, né? Nesse momento, tem duas coisas pro Atlético. E é isso, vocês podem se cobrar do treinador, porque ele tem também sua parcela e ele tem que implantar o sistema dele. O que que acontece? O Atlético tem duas coisas. Mudança radical no time que tá jogando, com as peças no alto chegou, pra tentar mudar a cara desse time. Do jeito que tá, é um perfil de jogador que, qualquer dorzinha, fica deitado ali na frente, fica pedindo o jogo pra parar o mais rápido possível, pra acabar o mais rápido possível. Um time muito entregue, né? Mudar radicalmente em todos os setores, né? Mudar. Tem que fazer mudanças profundas. Segundo, a gente, hoje, o Atlético, como o CRB também, vai brigar pra não cair. Vai brigar pra chegar aos 45. Nós vamos atingir essa meta, eu não tenho dúvida. Mas é, pelo investimento que fizemos, é muito pouco. Eu tentei de tudo nessa janela, a gente buscou fazer cobranças internas. Tem hora que as coisas não acontecem, não andam. Infelizmente, estamos pagando o preço. Se o Atlético não conseguir sucesso esse ano, que é muito difícil, e, realmente, cada dia é mais difícil, porque o time não compete. O time tem uma saída de bola muito lenta, o time é previsível, né? Toma uns gols que não tem cabimento. Os gols que nós tomamos é tudo dado. Saída de bola errada, é falta de encaixe e marcação, de marcação agressiva. Eu fiz o que eu pude. Eu estou dormindo com a consciência tranquila. Eu estou tranquilo, porque eu fiz o meu melhor. Não tem um time lá atrás que todo mundo, ah, vai disputar o título da Série B. O time não correspondeu. É um time que não tem luz própria, é um time que não tem liderança. Eu estou falando liderança individual para poder chamar a resposta da cidade. É um jogador muito parecido. Tudo gente boa, mas não são jogadores competitivos, infelizmente. O que eu espero é que essa chegada de alguns jogadores, que tenham mudança no próximo jogo drasticamente, drasticamente, possa recuperar alguns bons jogadores. Nós temos bons jogadores que não estão conseguindo jogar, né? Que tenham a saída de bola mais rápida, que possam jogar mais no campo do adversário, que possam posicionar melhor, né? E cada jogo que passa, piorando está as coisas. Então, a gente internamente vai conversar muito sobre isso. O Atlético fez o investimento, porque o Atlético tem uma marca forte, tem que, independente de não subir, tem que terminar esse campeonato com decência e de forma respeitosa. Isso eu vou trabalhar a todo momento e não vou aceitar coisas diferentes. Se conseguir continuar insistindo em algumas coisas, eu vou ter que afastar o jogador, tomar atitudes mais drásticas. Adson, boa noite. Aqui é a Natália. Você disse insistindo em algumas coisas. Insistindo em que coisa para chegar ao ponto de afastar o jogador? Assim, com toda sinceridade. Alguns jogadores, eu não vou aceitar não, aqui a gente já sofreu com eles demais. Sofreu demais. Aí chega, os caras treinam pra caramba. E eu não estou falando do Gasal, que falhou muito, mas é um menino novo, é um menino trabalhador, todo mundo aceita. Em certos momentos, às vezes também, o jogador não passa por um bom momento técnico e psicológico. Cara, põe qualquer um. O que não pode é insistir nas mesmas coisas. E isso tem que mudar. Nós vamos ter que mudar uma situação drástica. Quem chegou agora vai ter que vestir a camisa e tentar ter uma cara diferente. Não dá mais ficar insistindo. Ficar com os jogadores e mais do mesmo. As vestidas sempre as mesmas. Tem que criar algo diferente. Eu quero o Atlético com a configuração diferente. Configuração diferente. Isso eu vou exigir. Não vou aceitar em momento nenhum o Atlético que aceita perder, que aceita tudo. Um time muito sem alma, sem competitividade. Evidente que eu vejo alguns jogadores até que entram. Mas, assim, cara, é muito pouco pelo que nós precisamos e que entendemos que o Atlético pode. Presidente, boa noite. Aqui é o Gustavo, da Rádio Band News FM. Você citou o alto investimento que o clube fez na temporada e o resultado que era esperado, né? Era um resultado melhor. Você considera, nessa altura do campeonato, decepcionante a campanha do Atlético na Série B? E a partir de que ponto, na temporada, as coisas começaram a não dar certo, deixando o Atlético nessa situação na competição? Não, não deu certo na hora nenhuma. O time era para poder competir melhor. Era um time, individualmente, para estar numa situação melhor. Mas não fez por onde. Desde o começo do campeonato, é essa mesma coisa. Fez poucos jogos num nível bom. O resto, foi jogos ruins. Um nível muito baixo, né? Então, é uma realidade. Não adianta ficar tampando só. Ah, no próximo vai dar, nós vamos fazer. Até agora, não fizemos nada. Se nós fizemos três, quatro jogos num nível bom, foi muito. E isso é muito pouco. Um time que quer alguma coisa no campeonato. É evidente que eu sou muito equilibrado financeiramente. Fiz até alguns exageros financeiros nesse momento. Mas era sempre pensando no melhor. Se o Atlético não subir, eu sei buscar alternativas. O Atlético, no ano que vem, vai voltar a competir forte. E nós vamos fazer reformulação profunda. O Atlético, no ano que vem, vai ter que mudar totalmente de configuração, totalmente de atitude. Não dá o que nós estamos convivendo nesse momento. Adson, esses jogadores que chegaram e que ainda não estrearam, né? Tem o Luiz Felipe, tem o Rodô, tem o Esteves, tem o Samuel. Eles te passam algum tipo de confiança que o Atlético, com eles, possa mudar a cara e ter uma sequência boa? Ué, cara, eu espero, né? Nós contratamos eles com esse perfil, né? O Peixoto foi o goleador onde passou. Lucas Esteves tem profundidade e intensidade, né? O Guilherme ali, o menino, do lateral esquerdo da casa, é menino, né? Duas vezes caiu lá, que eu falei, teve uma fratura. Passou um pouquinho, levanta e sai correndo. Isso não pode acontecer. Atleta precisa conviver com dor, né? A gente precisa ensinar, cobrar, porque se não tiver cobrança, está achando que está certo. Não está errado. Não entrou tão mal. Eu acho até que eu, particularmente, eu entraria com ele, que é da posição, né? Mas são situações que agora já é passado. Eu espero que o Jair possa ter tirado os conceitos e para que a gente tenha uma equipe diferente, totalmente diferente, porque nós não estamos conseguindo jogar no nível que esperamos e que podemos. Adson, o rebaixamento te preocupa? Não, eu seria, assim, até, assim, muito pessimista, né? É evidente que o Atlético, hoje, tem 28 pontos no começo do segundo turno. O Atlético tem muito salvo de, teoricamente, fazer 17 pontos, né? Não é possível, né? Você sempre chegou aos 45. Então, a frustração fica pelo pouco rendimento desse equipe até aqui. A única esperança que eu tenho é que tenha mudanças drásticas e a configuração do time múltiplo. Porque do jeito que está, é impossível. É ficar aí definhando, sofrendo. Entra um, entra outro, e continua tudo do mesmo jeito. As vestidas sempre são as mesmas, mais do mesmo. E é um juiz péssimo, né? Um juiz ruim, que não tem condição de apitar nenhuma competição. Acho até que o Ronei teve uma atitude errada, né? Errada. Que ele não podia chocar com a CBF que banca ele todo mês. Ele não pode fazer isso. Não é querer ficar bem com o Goiás, soltando notinha aí. E isso é prejudicial ao futebol goiano. Tem que saber negociar, ir lá conversar com o presidente da comissão. Ficar jogando para a plateia, para a mídia. Pô, cara, com toda sinceridade, o Ronei não pode fazer isso. Aí tem que jogar um juiz ruim aqui. Parece que na última rodada nem o juiz goiano não foi. Eu acho que não é por aí, né, cara? A arbitraria brasileira é a péssima, é a mais ruim do mundo. Mas aí pega o juiz. É o pior do mundo. O juiz aqui não tem condição de pitar competição nenhuma. Péssimo, caseiro, truncando o jogo. Sabe? Ruim demais. É ruim demais. É só o cartão de um lado. Um juiz muito ruim, muito fraco. Aí a fedoração, nessa cabacice, né, com todo o respeito. Porque, porra, vai na linha do André, que é experiente. O André é sábio. O Ronei nem podia fazer isso. Né, quer jogar pra galera, vai lá na CBF, conversa. Porque os caras vão realmente cobrar a fatura do futebol goiano. Eu achei um erro muito ruim nisso. Eu não queria nem tocar nesse assunto, porque o time meu não jogou nada, não merece nada. Mas são situações que não podem acontecer. Presidente, você citou a atuação do árbitro da partida de hoje. Na sua opinião, a expulsão do Gabriel Baralhas foi justa? Cara, eu vou te falar que ele realmente, mas não precisava nem dar o cartão. Nem o primeiro cartão foi pra dar cartão, sabe? Eu tô falando no contexto do jogo. Juiz muito demais. Você gostou do juiz? Você achou ele bom? Aí de Goiânia, você acompanhando? Às vezes eu tô ficando doido, né? Então, nesse momento, eu posso estar errado. Eu não sou dono da verdade. Agora, humildemente falando, o juiz é péssimo. Não tem postura, não tem controle do jogo, não tem liderança. Não sabe dirigir um jogo de Série B, que é transmitido pro Brasil e pro mundo aí, né? Então, sinceramente, aí a gente tem que ver com o juiz ruim. A Série A já tá um caos, né? Toda hora. E o Goiás tem problema. Toda hora tem problema. Porque eu já vi que os melhores têm que pintar pro Flamengo, pra São Paulo, porque é esse time do eixo ali, né? E o resto que se dane com esse tanto de juiz ruim. Porque eu não falo nem que é mal intencionado. É ruim demais mesmo. E hoje aqui teve um juiz aqui que termina a posição de pintar. Agora, eu vou ficar falando de juiz também, já falei demais, mas é um desabafo. Porque eu acho que a federação não deveria ter tomado a posição de jogar pra galera, soltar notinha, porque tem que ir lá e conversar olho a olho, mostrar os vídeos. É a única forma, não tem outra forma. A CBF, bancas, federação, vai brigar com eles, só pior, fica as coisas. Adson, Renato Kaiser não fica de vez? Não fica. O Kaiser não tá pronto. Não tá pronto. Qualquer time que coloca ele pra jogar, é risco de romper o tendão, de criar algumas situações. Evidente que o Marcelo, o presidente do Fortaleza, o cara fantástico, falou, olha, eu seguro, tá? Eu não posso correr risco, cara. O cara não tem um salário muito grande, impagável pra Série B, e eu preciso do jogador pra ontem. Pra ontem. Não é pra daqui um mês, daqui dois meses. Mas não é assim. Então, a gente trabalhou muito com ele, ele fez o trabalho dele, se forçou. Mas o América tem a sua forma de enxergar, a forma de trabalhar. Quem sabe, consegue tirar alguma coisa dele que nós entendemos que não dava pra nós. Obrigado. Valeu. Beleza, então, ouvimos o presidente Adson Batista, entrevista coletiva virtual, né? O presidente lá em Alagoas. Nós aqui nos estúdios da Band News fizemos aí duas perguntas ao presidente. Fica aí aberto o espaço à discussão dos nossos comentaristas. Daqui a pouquinho tem o papo dos técnicos com o Jair Ventura. Muito bem, obrigado, Gustavo Ramos. Beia noite, mais sete minutos agora.